Alô turma boa do canal AVMAS, muito bom dia pra você ligado aqui no Acorda Vascaíno nessa sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, chegando bem cedinho, logo às 7 da manhã com um comentário pra você. Estamos aqui em nome da Easy Cassino, que dá a você condição, no primeiro comentário tem lá um link de você fazer o seu cadastro e ganhar um dinheiro legal, mas você tem que usar, atenção, usa aqui do lado, o cupom AV2022, AV2022, e você vai ganhar bônus, você vai ganhar um dinheiro pra você poder jogar na sua primeira aposta dobrando, olha só que bacana, e você pode também ganhar 50 giros na roleta, são vários jogos, jogos de cassino, muitos jogos de cassino e jogos diferentes, jogos que são entretenimento, não são apostas exclusivas em jogos, em partidas, por exemplo, não, são jogos de entretenimento que você ganha dinheiro muito legal, como o Space XY, como o Majestic King, é só entrar lá, entra, você vai ter condição, aqui no link do primeiro comentário, você entra lá e faz o seu cadastro e você vai se divertir, ganha um dinheiro legal com a Easy Cassino. Vem pra cá, fique com a gente, após com a Easy Cassino e ajude o canal AVMais. Você tá vendo essa foto aqui do lado, né, desses dois senhores, Roberto Dinamite e Zico. Essa foto ontem viralizou e emocionou a todos, porque são dois ícones, dois caras extraordinários. Aliás, eu quero fazer só um comentário, eu ontem, eventualmente, passei, acordei cedo pra ver os jogos da Copa do Mundo, eu gosto e comecei a ver alguns comentários aqui, até um rapaz fez um comentário que eu, assim, tudo bem, eu vou respeitar, é autoajuda? Não, cara, não é autoajuda, eu não quero ser autoajuda. Se eu puder ajudar as pessoas com uma opinião leve, uma coisa bacana, pra poder, se alguém se sente feliz ou ajudado com o meu comentário, bacana, cara, eu acho bacana isso. Mas eu acho que teve um pouco de ironia, né, porque a gente faz um comentário aqui leve e procura também trazer um pouco da vida da gente, um pouquinho da nossa experiência. Eu tenho já um pouquinho mais de idade, provavelmente você comentou, mas não tô criticando a sua postura, não, só quero dizer que não é um comentário de autoajuda. Se alguém volta a dizer se sente ajudado, bacana, mas não é o interesse. O interesse que eu quero aqui é de dar uma opinião e, é claro, mostrar, através de fatos, de exemplos, o quão legal é o esporte, independente do campeonato que se ganhe, do jogador que se contrate, da filosofia, como, por exemplo, o Vasco hoje, mudando essa filosofia, não dando tanta satisfação ao torcedor, fazendo as negociações em sigilo pra montar um time, tudo tem uma visão. E hoje eu queria falar um pouco de Roberto e de Zico, que o Roberto, todos sabemos, tá passando por um momento difícil da vida dele, um momento muito complicado, tentando se recuperar de um câncer no estômago, já teve momentos piores, tá ainda em recuperação, você vê que ele tá bem magrinho, mas tá bem, na verdade ele tem dificuldade de fazer ingestão de alimentos, antes, por isso emagrece, né? E o Zico, contemporâneo dele, companheiro, que foi adversário dele durante anos, é um grande irmão dele, é um cara que fez amizade com o Roberto, apesar de vestirem camisas diferentes Vasco e Flamengo. E o Zico, que eu tenho oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Globo, no programa Futebol de Verdade, numa mesa com o Juninho Pernambucano, um cara que fez um elogio ao Vasco, que realmente é uma verdade, na despedida do Zico, o único clube que fez uma homenagem ao Zico foi o Vasco, através de uma placa entregue pelo então presidente Antônio Soares Calçada, Zico viu o Vasco como adversário, o via não como inimigo, sempre foi um cara que alimentou muito essa rivalidade, mas pro bem, pro esporte, pra estádios lotados, pra Vascos e Flamengos repletos, quando esses dois caras eram muito protagonistas, e a vida passou, passa pra todos. Roberto já tem quase 70, Zico também já tem quase 70, e são nesse final de vida, espero que ainda vivam muito, dois caras que precisam ser muito reverenciados, muito, por tudo aquilo que eles construíram, por tudo aquilo que eles fizeram, e principalmente pelos exemplos que deixam. E eu estou falando disso hoje porque eu ontem senti nitidamente no pós-jogo que a gente fez de Brasil e Sérvia, uma rusga quando a gente faz uma crítica ao grande jogador brasileiro que é o Neymar, de que o Neymar não pode ser criticado, como se a gente fizer uma crítica ao Cristiano Ronaldo, parece que são atletas que tem uma blindagem, tem os seus seguidores e quem não os segue são haters, pessoas até discutindo até questão de política, porque o Neymar apoiou um candidato à presidência da República. Sério, eu não tenho paciência pra esse tipo de viagem, não consigo, enfim, misturar nada disso. Faço a crítica ou elogio ao Neymar, ciente de que o Neymar é um jogador extraordinário, e é a melhor coisa que o futebol brasileiro criou individualmente nos últimos anos, mas que é claro, pela personalidade dele, pela maneira como ele se comporta dentro de campo, ontem o Jean comentou algo assim, que eu sinto, os jogadores europeus enfrentam o Neymar com ódio do Neymar, sabe, pra machucar, pra bater, porque ele é um cara que provoca, ele é um cara que vive desse embate, porque eu acho que é ruim pra ele, eu acho que ele é um cara que poderia ser mais feliz, acho até que ele é muito feliz com o futebol, deu a ele tudo que ele tem hoje, e por mérito, por tanto que ele corre, pelo monstro que ele é como jogador, mas eu não sei se vale a pena ser do perfil do Neymar, e eu respeito dele ser assim, mas eu acho que eu tenho direito de não concordar ou de dar uma opinião aqui que me traga um pouco de dúvida se ele é um cara plenamente feliz, porque da mesma forma que o Messi na Argentina é muito criticado, porque jogou muita bola e joga muita bola, agora já num nível um pouco mais baixo, mas é um jogador extraordinário ainda, mas que não ganha pela Argentina e é taxado de pé frio, sabe gente, o esporte não é assim, a gente precisa mudar um pouco os nossos conceitos, a gente precisa estar aberto a fazer as críticas e recebê-las, eu admito isso, eu não sou uma figura pública, mas eu recebo muitas críticas, muitas delas eu considero injustas, sim, acho injustas, por conta de por exemplo, questão de notícia, de informação, aqui no canal a gente já deu mais de 150 furos de reportagem, informações de primeira, a gente cobre Vasco diariamente, mas tudo bem, tem sempre aqueles que tem a inveja, ou são haters mesmo, enfim, e talvez eu me importe muito com isso, porque eu sou um cara assim, muito coração, muito sentimento, sabe, eu não gosto de poder estar magoando alguém, mas não é de mim que eu quero falar, eu quero falar apenas nessa questão da gente aprender um pouco com isso, eu acho que o Neymar ele não aprendeu, ele é um cara que tem um pouco desse, ele amadureceu um pouco, é verdade, eu acho que o Neymar tem amadurecido, mas eu acho que o Neymar é um menino de muito talento, muita qualidade, não é mais menino, é um homem, jogador de futebol de muito talento, de muita qualidade, essa questão do menino até o atrapalhou muito, porque ele sempre foi guindado à condição de menino, né, e quando eu vejo Zico e Roberto, eu não consigo imaginar os 70 anos de idade, o Neymar e o Messi, por exemplo, abraçados, sabe, eu não consigo ver isso, não consigo ver essas, até porque provavelmente eu nem vai estar mais aqui, eu não sei se eu vou conseguir isso, mas é duro, cara, é difícil, a gente vê um jogador do talento dele, da capacidade dele, que infelizmente se machucou, mas o Tite já sacramentou, que ele vai ficar rápido para a Copa do Mundo, acho que vai nos ajudar muito, acho não, tenho certeza, precisa estar bem, né, mas eu acho que o Neymar é um cara que traz um pouco desse panorama que é hoje o futebol, em que não se constroem mais amizades, não se constroem mais fidelidades como essa, eu acho que Zico e Roberto são exemplos claros e vivos, de que é possível ainda construir mesmo com a rivalidade, amizades, respeito pelo próximo, né, a gente consegue ver nesses dois caras exemplos de vida, pessoas que foram bem sucedidas naquilo que fizeram e que perderam, né, um perdeu para o outro, o outro perdeu para um em vários jogos, em vários embates, e a gente precisa entender, cara, que assim é a vida, a vida é feita de vitória e derrota, e aí eu vejo o Neymar jogando do jeito que o Neymar joga ainda nessa questão de embate, e acho difícil, cara, acho muito complicado, e eu estou falando isso também, porque as pessoas cobram muito que a gente fale do Vasco, que a gente diga do Vasco, e eu quero mais uma vez reiterar isso aqui, eu acho que é uma questão de respeito, cara, é uma questão de entender que vocês, torcedores, durante muitos anos foram maltratados, vocês vêm sendo maltratados rotineiramente, sabe, dirigentes que enganavam vocês, montaram times fracos e falavam que iam fazer uma coisa e não faziam, não cumpriam, então eu até entendo, já falei isso aqui, que você fique chateado, que você fique triste, mas coloca a cabeça no lugar, cara, sabe, a gente precisa valorizar mais um pouco o respeito pelas pessoas, o respeito pelas situações, não achar que sempre a gente está sendo perseguido ou sacaneado, que a gente está sempre sendo atingido diretamente porque alguém não gosta, não é pessoal, o Vasco não anunciar ninguém, eu sinceramente eu não consigo não dizer isso para vocês, não é para sacanear vocês, cara, não é para passar ninguém para trás, e isso eu estou dizendo com uma certeza absoluta, porque eu acho que a gente tem que ter um respeito pelo que está se fazendo, pelas pessoas que estão trabalhando, sabe, eu vejo as pessoas chamarem, ah, o Paulo Brax é uma tartaruga, poxa gente, por que, cara? Ah, porque ele está demorando a contratar, e quem contratou no Brasil? O Paulo Brax provavelmente vai contratar jogador que não vai dar certo no Vasco, é assim que acontece na vida, mas o que tem que se ter é o respeito, claro, a cobrança, tem que se cobrar, tem que se procurar saber o que vai se fazer com esse jogador, por que contratou, sob que aspectos se contratou esse atleta, é a cobrança normal, que é o nosso papel, de cobrar vocês podem ter certeza disso. Eu, por exemplo, quando soube é o Danilo Bosa vai renovar com o Vasco, pode renovar com o Vasco, eu fui atrás, porque eu fiquei meio assim, pô, eu não acredito, e você vê, não era, não era uma prioridade, não é prioridade renovar com o Danilo Bosa, o jogador normal do ano de 2022 do Vasco. Então, essa cobrança a gente vai fazer, mas com respeito, porque eu acho que é isso que a gente perdeu, a gente hoje tudo quer agredir, tudo a gente quer criticar e a gente quer ser ofensivo, a gente quer bater, a gente quer discutir, quer argumentar, sabe? Existem maneiras de você argumentar, existem maneiras de você conversar, sabe? Então, eu acho que até para discutir alguma situação, tem vezes que você está fazendo um debate, como a gente faz nossas lives, me lembro, lives antigas que a gente fazia, o JP Escofano estava aqui, eu discordava muito dele, e no ar, discorda-se com argumentos, com colocações, eu não vou dizer para ele, pô, deixa de ser palhaço, cara, deixa de ser babaca, cara, porra, que idiotice você está falando, por que eu vou falar isso? Eu tenho uma maneira de discordar de alguém que não precisa ser mal educada, não precisa ser agressiva, agora tem gente que é agressiva, e aí a resposta é agressiva, e o mundo está assim hoje, cara, e não é autoajuda não, tá, parceiro, eu estou apenas trazendo um pouquinho dessa discussão em cima, desse clima que hoje está no Vasco, da impaciência do torcedor, da raiva, da ira de um torcedor, que não consegue enxergar que são quatro meses já diferentes, quatro meses, eu vejo gente dizendo, ah, o apoio da SAF, era isso que a gente esperava, a gente tem quatro meses, cara, na verdade tem duas semanas, porque efetivamente para contratar tem duas semanas, até o final do Campeonato Brasileiro, até o dia do jogo contra o Ituano, dia 3, há 21 dias atrás, três semanas, perdão, errei no cálculo, não, foi dia 3 ou dia 6, eu acho que foi dia 6, mas tudo bem, eu vou conferir isso direitinho, me passou, assim, de lá para cá, cara, tem coisa sendo feita, e para contratar um elenco inteiro, demanda um tempo, e a gente volta no dia 8 de dezembro, mas é o que eu digo, vamos ter um pouco mais de respeito, vamos ter um pouco mais de paciência, até com o próprio Vasco, cara, ah, mas o Vasco trata a gente mal o tempo todo, pô, dá para ver que a coisa está mudando, dá para ver que o nível é diferente, dá para ver que até as especulações são diferentes, vamos pensar nesses caras aqui, nessa galera que está aqui com a gente, esses dois senhores aqui, os caras são exemplos, aqui do ladinho, Roberto e Zico, caras que brigavam dentro de campo, quantas vezes não discutiam, quantas vezes Roberto não foi expulso em Vasco Flamengo, quantas vezes Zico perdeu e ficava irritado, e hoje estão aí, cara, juntos, amigos, parceiros, se respeitando apesar das enormes diferenças que sempre tiveram, Roberto e Júnior, por exemplo, Júnior, Leovigildo, jogadores que não se davam dentro de campo, um achava o outro marrento, hoje são compadres, porque tem ainda a questão do respeito, e volto a dizer, amigo, não é autoajuda não, eu só estou trazendo aqui um depoimento, que eu acho importante para diminuir um pouco, perdão, essa fervura, está tudo muito quente, está tudo muito, sabe, muito nervoso demais, muito açodado, a gente viu ontem um jogo da seleção brasileira que nos traz alegria da gente voltar a ver um futebol bacana, ainda mais nós vascaínos, que a gente não tem essa alegria, a gente não consegue ter essa alegria, absolutamente a gente não tem essa alegria, vamos esperar, vai pintar, vai rolar, vai vir coisa, a gente vai ter um time competitivo, as coisas vão acontecer no Vasco, não tenha nenhuma dúvida disso, e eu queria fazer esse registro usando a imagem desses dois senhores aqui, exatamente para isso, cara, porque Roberto e Zico são a prova viva de que dá para a gente respeitar o outro, dá para a gente aceitar as diferenças, dá para conviver, dá para a gente entender em algum momento a fragilidade do outro, e confiar, acima de tudo confiar, qual é o problema da gente confiar, por que a gente desconfiar, porque a gente tem um passado errado, dá para a gente pensar o seguinte, pô, vamos parar, será que hoje está tão diferente, tipo, pô, vamos dar um crédito, por que não pode se dar um crédito, por que não pode se esperar certa situação, é só isso, e mais uma vez registrar a linda homenagem que o Zico faz ao Roberto, pelo tamanho dos dois, pelo desprendimento, são irmãos, são amigos, e eu espero muito que o Roberto em breve saia disso, teve um ano de 2022 muito duro, muito complicado, mas ele vai sair, ele vai estar em breve junto com a gente, ele vai estar convivendo com a gente, e eu espero, Deus, que ele possa, ano que vem, ver o Vasco, que ele tanto ama, ver o Vasco bem, ver o Vasco jogando, ver o Vasco pujante, e que possa celebrar junto com a gente, possa sacanear o amigo Zico, enfim, é assim a vida, gente, vamos levar também um pouco mais leve as coisas, está tudo muito pesado, entendo a sua ansiedade, entendo a sua vontade de ver novidades, mas vamos dar tempo ao tempo, aprender a respeitar o tempo, as coisas estão acontecendo, as coisas vão acontecer, hoje é dia 25, a volta é dia 8, já tem aí 3 semanas, vocês acham que não tem, eu falei aqui do Davi Terans, desde setembro que o Vasco está namorando esse jogador, então tem coisa para acontecer, o Vasco está no mercado atrás do Kehler, do Pedro Raul, se vai acontecer, não vai acontecer, é o dinheiro que vai ser investido em outro jogador, mas fora isso, não tem para onde correr, não tem como a gente ficar desesperado com isso, sinceramente não tem, ok? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos, à tarde eu volto aqui no AV+, com alguma notícia, alguma informação do Vasco, fique ligado, e à noite tem o AV News, a gente vai tentar trazer aí informações, buscar informações, nessa sexta-feira, lembrando que o Paulo Brax volta dia 1º de dezembro da Europa, e no dia 5, provavelmente vai fazer uma entrevista coletiva, para falar, trazer alguma informação mais concreta para o torcedor Vascaína. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, tchau turma!